O ativista Rafael Marques Lusvarg, de 29 anos, foi solto nesta noite em São Paulo depois de uma ordem judicial. Fábio Idec Arano, de 27 anos, também saiu da prisão. Os advogados dele tomaram como base o laudo da polícia militar. De acordo com o documento, o material apreendido com os manifestantes não era explosivo. Rafael e Fábio foram presos no dia 23 de junho durante protestos contra a Copa do Mundo. Os dois vão responder ao processo em liberdade.